Eu vim buscar mais pano Desbotou O meu remendo o tempo já rasgou Eu fui na galeria O pano não servia Eu fui no reciclável Um pano duvidável Usei para urgência O pano da aparência Cobria o que eu queria mostrar Mostrava o que eu queria cobrir Eu vim buscar mais pano Pano pra minha alma Um pano que me veste Me cobre, me acalma O meu tecido antigo desbotou O meu remendo o tempo já rasgou Eu fui na galeria O pano não servia Eu fui no reciclável Um pano duvidável Usei para urgência O pano da aparência Cobria o que eu queria mostrar Cobria o que eu queria cobrir Eu fui na galeria O pano não servia Eu fui no reciclável Um pano duvidável Usei para urgência Usei para urgência O pano da aparência Cobria o que eu queria mostrar Mostrava o que eu queria cobrir